Música Blog do Nelima, Delegacia de Santa Cruz do Capivaribe Converso aqui com o Marcelo Malhas Ele que esteve aí na prisão do Josimar de Souza Silva De 18 anos Ele que estaria aí comercializando cocaína em Santa Cruz do Capivaribe Como é que vocês conseguiram chegar até o Josimar E qual a quantidade exata de cocaína que foi apreendida com ele, Marcelo? A Delegacia de Homicídios recebeu aí, que é como isso, né? Nós, comissores de homicídios Nos juntamos aqui com o pessoal que faz o Maranhão de Alentes e a CEPESEC Com a Delegacia de Santa Cruz E passamos a investigar Descobrimos essa residência E passamos então a campanar Isso aconteceu na tarde de ontem, na manhã de hoje Foi feita a abordagem Na abordagem foi encontrado o Josimar O vulgo dele é meninão, ele é natural aqui em Santa Cruz E ele foi encontrado Nessa residência Muito nervoso, né? A gente começou a música Achou balanço de precisão Duas balanças de precisão E escondido no interior do vaso sanitário Uma quantia de 480 gramas de cocaína Ele disse que a cocaína era pura Ele havia comprado, né? Ainda ia trabalhar essa droga E iria vender o grama por 50 reais Aqui na cidade de Santa Cruz Essa droga ele disse que comprou por 10 mil reais Uma quanta boa E ele ia conseguir com isso cerca de 24 mil reais Vendendo a 50 gramas E foi trazido aqui para o delegado de Santa Cruz Foi atuado em flagrante E será levado ao presídio aqui em Santa Cruz Ele, no caso, chegou a falar para vocês Se é a primeira vez que ele tentou comercializar essa droga Ou ele já vinha há muito tempo fazendo essa comercialização Na conversa dele é a primeira vez Que ele compra e começa a revender No entanto, a gente não acredita nessa versão dele Por quê? Porque no celular dele existem várias ligações Inclusive nós atendemos algumas ligações De pedidos feitos a ele Um pedindo 5 gramas E os outros acertando o lugar para ser entregue Outra quantidade de droga Também existia uma caderneta Onde ele estava anotando Inclusive quem estava defendendo E quanto queria Então a gente acredita que ele esteja já há um bom tempo Praticando esse crime Essa droga ele disse que conseguiu Na cidade de Taubaté, em São Paulo A família confirma que ele esteve em São Paulo agora pouco E trouxe aqui para Santa Cruz A gente acredita que ele foi buscar essa droga Mas com certeza ele tinha outros fornecedores por aqui E há um bom tempo ele teve que comercializar essa droga Já é uma pessoa que tem passagens ou não, Marcelo? Não, ele não tem passagem pela polícia Não tem passagem pelo extremo carcedário É a primeira vez que é preso e recolhido Ok, quem foi o efetivo que esteve nessa situação? Repete aí para a gente Olha, todos os policiais civis aqui da delegacia de homicídios O policial Bartolomeu, o agente Alves O agente Lúcio, o Marcelo Cartina Eu mesmo E o agente José Neide Que agora faz parte aqui da delegacia municipal de Santa Cruz Todo mundo aí junto Nós também compomos o Marlos da Lei Todos nós aí juntos Conseguimos essa prisão E essa apreensão é uma apreensão importante Se eu não me engano Não há uma apreensão maior esse ano De Pocahinha 480 anos de cara Sempre do meio que O pessoal da delegacia municipal também teve presente com vocês no momento da prisão? Sim, agente Jorge Neide Agora você é chefe de investigação aqui da cidade de Santa Cruz E esteve conosco A doutora Soraya inclusive A doutora Soraya coordenou tudo Aqui na delegacia ela fez o alto de prisão em flagrante Foi a confeção no alto E tudo certo aí Graças a Deus O rapaz Ele vai sempre O que a gente agradece então As informações O Marcelo Malhas Que esteve aí Nessa ação Onde tirava de circulação O Josemar de Souza Silva De 18 anos de idade Fernando Agosto O Josemar de Souza Silva Eu não quero mais O gol do meio